Ei, o de maracujá é meu. Ah, ok. Então, o milkshake de morango é pra você. Tranquilo, eu não vou sujar sua calça. Tá. Eu acho. Obrigada. Aqui, tem um suco de maracujá pra senhorita mais linda do mundo. Ai, obrigada. Vou deixar isso aqui. Muito obrigada, Mauricinho. Não, desculpa, você não é mais o Mauricinho. Agora você é o Menino Delivery. O Menino Delivery. Então, como o Menino Delivery preparou o seu suco? Ficou bom? Gostou? Por que tá assim? Ficou bom sim ou não? Ei, eu ainda tô aprendendo, tá? Não, ficou bom, ficou bom. Bom, a Juliana me disse que tenho que ajudar os garotos. Bom, então vai aprender um pouco de tudo. É, mas... Eu tô um pouco confuso porque o Nico e o Pedro continuam brigados e ficam me dando ordens diferentes todo o tempo. Bom, se você não sabe o que fazer, confie em si mesmo. E depois eles se viram, né? Pois é. Olha, qualquer coisa você sabe que pode contar comigo pro que precisar. Eu sei. Mas, em troca hoje... Ah... Vai ter que patinar comigo. Ei, o que é isso? Você ajuda esperando algo em troca? É. Você é sempre a mesma, hein? Sabe o que é? Eu tive um professor que era italiano... Italiano muito ruim, muito ruim. Péssimo. Eu conheço. Nossa, péssimo. Eu conheço, sim. Você conhece? Péssimo, péssimo. Sim, sim, péssimo, péssimo. Ei, deixa eu te perguntar, você vai se apresentar no Open? Vou, sim, claro. É uma oportunidade excelente. Além do mais, se eu ganhar, vão me ajudar a me lançar como cantor solista. Mas, ultimamente eu tô ensaiando muito pouco. Eu tô a mil com o trabalho. Ei, se eu conseguir sendo assistente, eu acho que sim. Você vai conseguir. Bom, tomara. Achei muito legal a ideia de apresentarem esse prêmio e de poder cantar com quem quiser. É, pena que a Juliana proibiu a participação dos garotos da banda. Como assim? Eles não vão cantar? Você não sabia? Esses dias ela falou pra eles lá no palco, gravaram tudo. Agora todo mundo já tá sabendo. É por isso que o Simão tava triste no treinamento. Eu, eu não sei por que ela faz isso. Por que não deixa eles cantarem? Que mulher injusta, é sério. Olha, vem aqui. Me dá sua mão. Me dá sua mão. Ei, vai por mim. Confia no Menino Delivery, tá? Vai ficar tudo bem. Tá. Vou provar o suco. Não, esse suco é meu, Matheu. Confirmado, gente. Luteu sim.